ativar o sininho e deixar o seu joinha, que é muito importante, tá? E vamos girar o nosso papo da fofota, que a gente ainda tem bastante coisa pra falar aqui, porque ontem um podcast deu o que falar. Na verdade, uma aspas deu o que falar de um apresentador, né, o Carlos Alberto de Nóbrega. Ele fez algumas declarações um tanto quanto polêmicas, né, a respeito tanto do presidente da república, quanto de, enfim, outros assuntos. A gente trouxe uma pauta aqui no nosso programa de ontem, né? Sobre televisão, sobre humor, sobre várias coisas, né, no Roda Viva. Exatamente. E aí o que acontece? Ontem a Marley Cevada deu uma entrevista pro podcast Ticarica Ticast. Eu acho que é esse o nome, é Ticarica Cast, alguma coisa. que é o podcast do Bola com o... não é o Ceará? Carioca. Carioca, com o Carioca, né? Eles estão fazendo esse podcast no YouTube e a Marley Cevada foi entrevistada. E aí ela fez algumas declarações a respeito de Carlos Alberto de Nóbrega. E até fala ali, né, sobre como que é a rotina de gravação com ele, né, o apresentador da Praça é Nossa. A gente tem esse trecho e nós vamos mostrar aqui pra vocês no nosso Papo de TV porque ela fala ali em determinados momentos que o Carlos Alberto dá um certo pitezinho, né? E assim, a gente sabe que isso realmente acontece, né? Afinal, ele auxilia em todos os processos ali da praça, até na formação do texto dos humoristas, né? A gente comentou bastante sobre isso no nosso programa de ontem e nós temos o vídeo da Marley Cevada. Vamos assistir junto, Rodô. Ele é um senhor, então não é que ele não fica feliz com a gente. Às vezes ele dá uns xilique lá porque não tá decorado. É o mínimo que a gente tem que estar é decorado, né? Decorado e estudado. Então ele dá uns xilique. Mas a gente fala assim, não... Agrada ele de quarta-feira, que é o dia de gravação, pra gente ficar feliz e tá tudo certo. Quantas horas tem uma gravação de uma praça aí, você acha? Ah, a gente começa a gravar às três e vai até umas sete, mais ou menos. Caramba, é puxado, hein? É. Ah, não, acho que vai até mais, porque tem intervalo. Tem intervalinho. A grava como se fosse valendo? Ah, eu já não passo mais, assim. Tipo, eu entro... O Sr. Carlos agora, ele me vê. Se eu tiver lá na porta, ele chega e me vê, aí ele me vê de cara limpa. Se não, eu só vejo o Sr. Carlos valendo. Tipo, próximo, quem é agora? Ah, a Nina, o Sangue. Eu já entro, eu falo, e aí, tiozão? Comprimento de personagem que eu não sei. Você também não passa o texto? Não, agora não mais. Depois da pandemia, o Sr. Carlos falou, a gente chegava, onze e meia, e tinha a fila, cada um entrava no camarim dele, passava o texto, sem o texto na mão, ele tava decorado, e eu, tipo, e todo mundo tinha que estar. Então a gente tinha que entrar sem, pra bater, pra falar assim, ah, tive uma ideia, Sr. Carlos, o que o senhor acha se eu mudar isso? Falar assim, então era pra esse momento. Depois da pandemia, ele falou assim, olha, tô cansado, eu já tô com idade, vocês já sabem o que vocês têm que fazer, vamos no quase valendo? Aí eu falei, nossa, aleluia, Sr. Carlos, porque era ruim, porque às vezes você chegava lá, você falava, tem uma parte aqui que eu não tá do jeito que, ainda não tá do jeito que eu quero falar. e aí você titubia, parece que você não tá decorado. Não era isso, era outra forma que você queria fazer. É, que o Matheus é aqui, o Cris é aqui. Ah, mas eles são privilegiados. Eles falaram, a gente não passa o texto. É, eles são premiados. É, eles são premiados, são privilegiados. Eles não passam o texto também. Eles não passam porque eles brincam. O Paulinho Gogol, quando eu trabalhava lá também, já é. Só que essa joga. Me surpreenda. E olha, é curioso, né, a gente acaba de ouvir a declaração aí da Marley Cevada, e ela fala, abertamente no começo. É feliz com a gente. Às vezes ele dá uns xiliques lá, porque... Lógico. E o Carlos Alberto, às vezes, dá uns xiliques ali com a produção e com o elenco também, né? É claro que assim, a gente acompanhou todo o desenrolado, essa história, o próprio Carlos Alberto, tudo o que aconteceu nesses últimos dias, né? Ele falando lá no Roda Viva, gerou muita polêmica, até no setor humorístico também, né, Gui? Porque ele fala sobre e o Marcius Mellin defende ali a ida do Marcius Mellin, o trabalho do Marcius Mellin, que se envolveu em várias polêmicas. E aí agora a gente tem essa declaração da Marley Cevada, que é uma excelente atriz, que foi descoberta pelo Carlos Alberto de Nóbrega, foi descoberta pela Praça é Nossa, atriz e humorista, né? Pra quem não reconheceu, acho que difícil, né, mas pra quem não reconheceu, ela interpreta a Nina e o sangue na Praça é Nossa, dois personagens aí criados pela própria Marley Cevada, que falou então que o Carlos Alberto de Nóbrega, a convivência aparenta não ser tão tranquila, assim, quanto parece, né? A gente sabe que ele é super exigente, a gente sabe que Carlos Alberto de Nóbrega sempre priorizou muito que os atores estejam com o texto decorado, que estejam com o texto em dia, mas aí ela fala que às vezes ele dá alguns xiliques ali, né? É aquela coisa, né? A Praça existe no SBT, né, desde 88, então são mais de 30 anos, tem aquela coisa assim, né, tipo, muito tempo na mesma empresa, então a gente já tem as nossas manias, o nosso jeito de trabalhar, então um pouquinho do que a gente disse no programa de ontem, né, comentando sobre a entrevista do Carlos no Roda Viva, é aquela estrutura, talvez, de trabalho, né, o jeito que ele leva o trabalho dele, seja uma estrutura um pouco antiga, e aí as pessoas novas que vão chegando, elas têm que se adequar àquela política, né, do produto, né, do programa pra ser a nossa. Então, talvez, seja nesse sentido que ela tenha explicado, né, a questão do Petit, do Carlos Alberto, a gente não está aqui em um momento nenhum jogando no lixo, falando que foi errado ou que ele não mereceu construir toda a carreira dele, não é isso. Mas a gente volta a dizer aquilo lá, que uma estrutura, não adianta a gente ter pessoas jovens, pessoas novas, como a Marley, seguindo uma estrutura antiga, porque, no fim das contas, é a estrutura que vai prevalecer. E aí, como ela fala também, né, de colocar capos, né, de tentar fazer ele rir como os outros personagens faziam, é uma ideia de uma pessoa jovem, de uma pessoa com uma cabeça arejada, diferente, e é complicado, assim, né, se isso é uma coisa recorrente, né, de continuar ali trabalhando com o mesmo prazer, né, com a mesma alegria, e sendo um programa de humor, né, que as pessoas estão ali, elas têm que estar leves, têm que estar tranquilas, né, para poder fazer um trabalho legal e isso transparecer para o público, né, então é... é complicado. É verdade, é complicado e é o que você falou, Gui, eu assino embaixo aqui, essa cabeça jovem, essa jovialidade é super importante, ainda mais quando a gente fala em um momento onde o humor está perdendo ainda mais espaço na TV aberta, né, a gente não vê mais programas de humor, a gente vê talk show, por exemplo, Danilo Gentili, que é um dos únicos programas com um teor humorístico que se sustenta, né, aí a gente tem o Perrengue, por exemplo, que eu não acho que é um humorístico, né, ele é um programa de conteúdo que tem uma veia humorística, mas antigamente, se a gente for parar para pensar, eram vários, a gente tinha o Jô Soares, Zorra Total, a gente tinha o Pânico na Band, Barra Pânico na TV, a gente tinha Sorrisos, outros programas nessa vertente, mas o único que realmente mantém e que realmente persiste aí como humorístico é a Praça Nossa, né, então trazer essa jovialidade, trazer essa mudança de pensamento, essa mudança de cabeça mesmo, atualizar um pouco, o programa é uma opção muito legal, até porque a gente não pode abrir mão de forma nenhuma para as gerações passadas que continuam acompanhando o programa, mas a gente precisa pensar em atualizar esse programa para as novas gerações, para essa geração da internet, essa geração mais conectada e que às vezes não aceita certos tipos de piadas, a gente tem como fazer o humor de uma forma muito inteligente, mas não precisando diminuir ninguém, não precisando diminuir minorias ou maiorias e assim por diante, tá, e é muito curioso isso, né, mas até que ponto também que vão optar por fazer essa mudança, porque é um programa que querendo ou não dá uma audiência e dá um retorno financeiro ali para o SBT, então de certa forma precisaria desse pensamento e pode ser que isso aconteça agora com a nova gestão, né, com a nova diretoria da Daniela Beirute que já está mudando bastante coisa dentro do Canal 4 de São Paulo, né, a gente torce, claro, pelo sucesso do SBT, sempre que a gente fala alguma coisa aqui, as pessoas interpretam, ah, mas vocês estão detonando, vocês estão, não gente, a gente está falando justamente por querer que as emissoras se mexam, por querer que as emissoras priorizem o conteúdo bom, não para mim, para o Gui, para o Ítalo, para a nossa produção, para você de casa, quem sai ganhando nisso é você de casa, porque se a gente for parar para pensar, hoje os programas de humor estão a torto e direito e programas de muita qualidade no Multishow, e por que eu não citei Tô de Graça, não citei aquele da, eu esqueci o nome da, Vai Que Cola, que passa na Globo, porque eles são programas originalmente do Cabo, por que eu não citei Tatá Venec, por que eu não citei esses outros programas, porque esses programas que são exibidos pela Globo são produzidos para o Cabo, para a TV a Cabo, Pro Multishow, Pochá, Pro Multishow, a Globo exibe na TV aberta, mas com um certo atraso, inclusive, mas eles são exclusivos da TV a Cabo, então o programa do Pochá que passaria na semana que vem, você vai ver muito antes no Multishow, na verdade no GNT, que é onde ele apresenta o programa dele, já para a Senossa, ela é exclusiva da TV aberta, então a gente precisa, claro, desse olhar um pouco mais crítico, né? A gente deseja... Sim, para esses programas permanecerem no ar, para esses empregos continuarem, e porque o público também precisa disso, a gente está falando aqui, onde a gente fica, onde a gente faz essa live, é no estado de São Paulo, mas pelo Brasil inteiro, a TV aberta, ela ainda é um veículo importante, um veículo muito forte, então é importante que ela abarque todos os gêneros, né? Então a gente sempre traz aqui um olhar mais crítico, ou positivo, ou traz elogios, mas sempre buscando fortalecer o meio de comunicação, o meio audiovisual, né? Com toda certeza, viu? A gente sempre fala aqui justamente para fortalecer o mercado audiovisual. Gui, acabou o nosso programa, lembrando que mais tarde a gente vai trazer pesquisas de A Grande Conquista, e amanhã, uma hora da tarde, você está aqui comigo, né? Sim, e tomara que tenhamos outros assuntos para falar de A Grande Conquista, porque ontem foi fraquinho, aquilo lá que a gente já sabia, né? que a Vick ia ser alvo, se consolidou. Mas fora isso, nada demais. Vamos ver hoje à noite o que vai acontecer. Vamos ver hoje à noite, então, Gui, obrigado pela sua companhia. Eu e você, você e eu, a gente tem um segundo encontro marcado hoje, a partir das 15 para 7 da noite, ao vivo para todo o Brasil, junto com o Italo Nascimento, para a gente atualizar o que está rolando nos bastidores da TV e no mundo dos famosos, tá? Então, já anota aí na agenda que hoje, 15 para 7 da noite, a gente está te esperando a partir das 15 para 7 da noite, ao vivo aqui no nosso Papo de TV, tá? Você pode ver e rever esse programa a hora que você quiser, na aba de ao vivo aqui do nosso canal. Não se esqueça, os recortes, eles saem ao longo de todo o dia, aqui no YouTube e também lá no meu TikTok. O link está aqui na bio para você ir lá.